Fala galera, beleza? Aqui é Tudimelo, criador do curso Aulas de Contrabaixo. Tudo certo? Caso você não conheça ainda o curso, acesse aí, aulasdecontrabaixo.com Estamos te aguardando, tem muitos conteúdos bons aí pra você, que te dão uma boa base no contrabaixo. Então, nesse vídeo, eu quero te perguntar, você quer aprender esse solo? Vou passar esse solo, mas antes, deixa eu te mostrar aqui uma notícia legal que saiu nessa semana, que foi na matéria do site Marketplace. Então, vamos abrir aqui na nossa telinha, tá? Eu postei justamente aqui no nosso grupo de dicas de baixo no Facebook, tá certo? Dica de baixo Portulho de Melo, onde eu agencio aqui pela página, tá certo? Aulas de Contrabaixo Portulho de Melo. Então, eu postei bem aqui, logo, 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 pronto, aqui, show, né? Então, muito show, olha só, baixista inova e cria projeto online para o ensino do Contrabaixo. Galera, muito massa essa matéria, certo? Que saiu nesse site. Vamos acessar aqui agora, tá? No site Marketplace, tá? Olha só, que legal, gente. Então, foge do padrão. Então, falo sobre técnicas, dicas, tá certo? Aqui você pode conferir o meu perfil no site. Então, eu queria agradecer, assim, de coração, certo? Pela matéria. A grande Mara Cristina. Mara Cristina, muito obrigado, tá? Por essa matéria. Queria agradecer aqui os comentários do pessoal, né? O grande Marcos Saudades, né? O Marcos Saudade. O Marcos Saudade aí deu um grande apoio, né? Nessa matéria, né? Grande jornalista. A Mara Cristina também é jornalista, tá certo? Aqui de Fortaleza. É professora também da Universidade da UFC, tá? E tem outros projetos dela, tá certo? O Denilson, obrigado pelo seu comentário. O Janderson, o Pedro Silva, olha só. O Pedro Silva, olha só, deixa eu ver aqui. O Renan, o Pedro Lucas, muito legal. O Pedro Lucas, ele é aluno do curso Aulas de Contrabaixo. Veja o que ele fala. Faço parte desse projeto, o qual está sendo ótimo. Me ajudando a desenvolver de maneira rápida e eficiente no Contrabaixo. Legal, show. Olha só, o Ivanil também é aluno do curso. Participa do projeto do Tudimelo, ódio.com.baixo.com. É uma metodologia inovadora. Utilizando o site como ambiente de aprendizado. O grupo fechado no WhatsApp, Facebook, né? Que nós fazemos lives também, privadas, tá certo? Onde todos os alunos têm condições de aprender muito mais. Muito legal, através dos exercícios. Tem a portilha, o método, enfim. Diego, muito obrigado pelo seu comentário. O Sosten, Sosten também é aluno do curso. Ótimo curso, grande projeto. E um excelente professor. Show de bola. Muito obrigado, Sosten, pelo seu comentário. O Djalman, show de bola. O Felipe, Rodrigo, Lucas. O Gilberto Jun, também é aluno do curso. Tenho um enorme prazer em fazer parte desse curso inovador. Muito legal, gente. Obrigado a todos. Comentário aqui até agora, tá? Na matéria que saiu no site MarkTase. Show de bola. Obrigado. Então, eu quero perguntar pra você. Você quer aprender esse solozinho aqui? Basta comentar aqui nos comentários. Digite sim, certo? Então, você digitando sim, tá bom? Eu vou estar publicando uma videoaula do passo a passo desse solo. Que lembra muito, né? California Cage do Hot Hot Chili Peppers. Que é uma junção, tá? Do que o baixo faz e do que a guitarra faz, tá certo? Juntando somente no contrabaixo, tá bom? Pra você estar aí brincando aí, tá? Com você. E apenas dois acordezinhos. Si menor e sol. Então, fez ali um si menor com nona e sol, tá certo? Então, confere o vídeo. Esse aqui, ó. Aí, é só comentar aí sim, beleza? Eu vou estar mandando pra vocês aqui, no próximo vídeo, a videoaula. Valeu, gente? Grande abraço. Confira o vídeo. Se ligou? Se ligou? Se ligou?